Estamos de volta e agora com o candidato, a vaga de prefeito de Manacapuru, Ângelus Figueira, Democracia Cristã, está aqui. Candidato, o senhor vai ter 10 minutos para responder as perguntas que vamos fazer e quando estivermos fazendo a pergunta, o seu tempo vai ficar congelado para que ele fique exclusivamente para o senhor, tá ok? E aí ao final, se o senhor quiser fazer suas considerações finais, também vai ter aí dentro desses 10 minutinhos. A primeira pergunta já vem aqui sobre desenvolvimento econômico. Manacapuru tem aí uma localização estratégica dentro da zona metropolitana de Manaus e como é que o senhor planeja aproveitar essa posição para impulsionar o desenvolvimento econômico social da cidade? Boa noite, Manacapuru. Muito apropriada a sua pergunta. E é um dos focos e uma das necessidades da nossa campanha, do nosso projeto Manacapuru. Hoje, o IDH de Manacapuru, infelizmente, caiu para 11º no ranking, a despeito de ser o segundo maior município do estado. Nós caminhamos, só para que se tenha uma ideia. Alguns anos atrás, você tinha o Frigori Figueira, com mais de mil empregos diretos, você tinha a Brasil Juta, tinha a Serraria Miritia, a Serraria Solimons, tinha a Fábrica de Palitos, tinha inúmeras grandes empresas. E Manacapuru não era nem a metade do que é hoje. Todas elas fecharam. Não houve nenhuma providência. Eu deixei o hotel do Piranha funcionando. Nada disso funciona. O desemprego, a ausência de perspectiva, é o carro-chefe hoje dentro do município. Nós vamos mudar isso. Nós vamos apoiar, vamos primeiro falar do setor primário. Nós vamos transportar produção, nós vamos entregar semente, nós vamos fazer assistência técnica para valer. Nós vamos viver um novo momento no setor primário. É inconcebível que, com um mercado tão interessante como o de Manaus, nós não estejamos incentivando o produtor rural. Então, nós vamos construir um caminho muito forte com o produtor rural, com o setor primário, com ciência, tecnologia, assistência técnica verdadeira. Mas, vamos para a cidade. Vamos estimular. Você tem uma abundância de mão de obra. Vamos estimular a instalação de novas empresas em Manacapuru. Vamos trabalhar a questão cultural. Quando eu construí o Parque do Engar, foi para que nós exatamente tivéssemos o turismo. E agora, turismo não se faz com um ou outro. É preciso um leque de providência. A questão da segurança. Nós vamos tonificar a guarda municipal. Nós vamos fortalecer. Nós vamos ampliar. Nós vamos trabalhar para melhorar a questão da segurança, tanto na cidade quanto no interior. Esse é um quesito importante para você pensar econômico, para você pensar todas as outras questões. Nós vamos trabalhar muito fortemente para ampliar a questão e transformar Manacapuru verdadeiramente em uma cidade universitária. Eu deixei a Universidade Federal funcionando e fui embora. Mas nós já estamos trabalhando para, para o ano, estarmos com a Universidade Federal. Então, são diversas providências e incentivo ao pequeno produtor, ao comerciante. Manacapuru é o único sócio da Afeã, porque a Afeã foi ideia nossa. Nós somos sócios do Manacapuru. Pouca gente sabe que Manacapuru é sócio. Nós precisamos fortalecer o financiamento, tanto para o setor primário, quanto para o comércio, para a pequena indústria. Então, é uma série de providências, de multiprovidências, para que nós possamos avançar. Esse é um dos carros-chefes da nossa candidatura e vai assim funcionar a partir do ano que vem. Nós não podemos, nós temos que melhorar esse IDH, nós temos que melhorar as condições, com políticas públicas pragmáticas e focadas em resultado. Aumenta a população, né, candidato? Isso, eu estou com a questão da OEA, estou com a questão da educação. Aumenta os desafios de empregar jovens, manter os jovens em Manacapuru. Muitos jovens vêm para Manaus e também desenvolver, não só profissionalmente esses jovens, mas também estimular o empreendedorismo lá em Manacapuru. Como é que o seu experiente, como é politicamente, fará isso, principalmente nessa realidade pós-pandemia, onde principalmente essa juventude hoje precisa estar no mercado de trabalho e até evitar que eles deixem de trabalhar em Manacapuru para vir para Manaus, por exemplo. Nós estamos focados com um pequeno empresário para que possamos viabilizar financiamento, que possamos viabilizar assistência técnica, não só, como falei, do setor primário, mas também na cidade. E nós estamos percebendo que precisamos gerar um clima de segurança, porque turismo é um dos carros-chefes pela proximidade. Quando nós fizemos o Parque do Engar, na época, nós entregamos o hotel do Piranha. O Piranha, diga-se de passagem, é a primeira reserva de caráter municipal do Brasil. É um grande santuário e nós precisamos reativar. O turismo é um dos carros-chefes. Você tem hoje a pesca, que tem uma captação, uma capilaridade muito forte hoje no turismo do Estado. Nós precisamos trazer isso de volta para Manacapuru. Então, a nossa intenção é dar suporte técnico e incentivo e buscar recursos para financiamento. Olha, tem uma questão pouco tocada, mas fundamental, a regularização fundiária para efeito de financiamento. Esse é um dos carros-chefes da nossa campanha, tanto no interior quanto na cidade. Os grandes bairros de Manacapuru, todos eles, fui eu quem providenciou. E nós sempre cuidamos da regularização fundiária, para que nós não tivéssemos esses eventos de invasão, essa coisa toda. Nós vamos ampliar em muito a nossa ação, com projetos urbanísticos, isso para impacto inicial. Mas você colocou com muita propriedade, faz parte, é carro-chefe do nosso projeto, um incentivo ao pequeno empresário. Nós estamos trabalhando com eles agora, discutindo a nossa campanha com eles. Candidato, falando sobre educação, a qualidade da educação em Manacapuru ainda deixa a desejar. Quais são suas propostas concretas para melhorar o desempenho das escolas municipais? Veja, eu tenho história nesse quesito. Quando eu entrei a primeira vez como prefeito, o professor, ele era leigo rural. Nós trouxemos, não havia Fundeb, nem Fundeb. Nós trouxemos a Universidade Federal e, com muita tristeza, eu constato que o que tu estás dizendo, houve uma regressão. Hoje nós perdemos nos números para Bergui, só para que se tenha um exemplo. Quando nós falamos de mudança, é mudança mesmo. Nossos adversários falam de continuidade. É tudo que o povo de Manacapuru não quer. Nós estamos focados na excelência. A professora Isabel, por exemplo, ela foi secretária, ela tem longa experiência e vem estudando isso com um time de professores, discutindo. Nós estamos com uma série de propostas inovadoras. O último concurso público feito no município fui eu quem fez. Salário, você está entendendo, nós equiparamos na época o salário aos melhores do Brasil. Mas nós precisamos de muito mais investimento hoje, muito mais investimento. Nós queremos trabalhar de forma muito forte a educação profissionalizante, tanto para o setor primário, quanto para o comércio, quanto para a indústria. Então, nós vamos focar nessa questão com muita... Nós vamos buscar políticas públicas que deixem resultado muito forte. Essa é a intenção dentro do município de Manacapuru. Candidato, a gente tem dois minutinhos para fechar a sua entrevista. Uma pergunta, você já pode me dar para as suas considerações também. Segurança pública. A gente fala que Manacapuru é perto de Manaus, mas hoje tem o desafio do tráfico de drogas, das facções criminosas. Como é que a Prefeitura pode ajudar as forças do Estado a combater isso que tem atraído principalmente os jovens? E, obviamente, seria uma alternativa integrar a Guarda Municipal, as forças de segurança do Estado? Sem dúvida. Nós estamos perplexos com os depoimentos do interior, onde vivia-se uma tranquilidade muito grande. Nós pretendemos ampliar e muito e qualificar, fazer segurança pública com a Polícia do Estado e a Polícia Federal. Atuarmos verdadeiramente, não só em número, mas em qualidade, investimento verdadeiro nesse sentido. Nós não vamos botar nenhum projeto em curso se não tivermos segurança de qualidade no município. Você falou com propriedade. Essa questão, Manacapuru, está no Solimões. Todo mundo conhece, sabe o que acontece. Então, nós vamos ter que atuar com muita desenvoltura, com muita competência. E, para que todos os demais projetos possam caminhar, nós precisamos realmente de segurança, de qualidade. Mas a sociedade manacapuense está tranquila, porque sabe que nós fizemos no passado e deixamos um legado. Se tirarem as coisas que eu fiz, fica pouco no município. Nós, não só obras estruturais, mas, principalmente, uma relação muito forte com as pessoas de bem do município. Então, nós queremos assegurar que segurança, nós não falamos aqui do hospital, mas eu, para o ano, vou entregar o hospital com UTI, com hemodiálise. Vamos, aonde está funcionando o hospital, transformar no hospital da criança e da mulher. Nós vamos mudar, Manacapuru. Nós já fizemos isso lá atrás, vamos fazer agora. Venham conosco, na caminhada do 27, nós estamos, às vésperas da eleição, voto não tem preço, voto tem consequência. E a consequência de votar no Figueira e na Sâmia são dias melhores para toda a sociedade manacapuense. Um grande abraço e a certeza de que para o ano será muito melhor. Seu tempo acabou agora, candidato, muito obrigada pela sua disponibilidade, viu? Obrigada mesmo. E agora, a gente faz um breve intervalinho, porque daqui a pouco nós vamos trazer outro candidato à Prefeitura de Manacapuru.